Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Começou o vídeo, eu tava aqui olhando o meu celular. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Cartas da Lista, mais um vídeo, mais um tema, mais um Tarot dos Famosos, tá? Aí seguindo aí a lista, né? Dê uma olhada lá na comunidade, nas sugestões de vocês para Tarot dos Famosos, seja de casais, seja de famosos individuais, a gente dá uma olhada na vida deles. Eu achei bem interessante a sugestão de Juliette e Daniel Trovejani, acho que é isso, Trovejani, né? Tá havendo uma polêmica aí danada, que parece que a ex dele falou, né? Ela publicou que eles tinham, tiveram um envolvimento, envolvimento, enquanto ela ainda namorava ele, né? O tal do Daniel, ele teve um envolvimento com a Juliette, assim, ela diz, né gente? Eu só tô repetindo o que eu vi na mídia. Então, eu achei interessante a gente dar uma olhadinha, né? Nessa situação, que realmente, o que de fato existe entre Juliette, ou existiu, né? Entre Juliette e Daniel Trovejani. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Vamos lá. Daniel Trovejani e Juliette, né? Olha, olha, olha. Polêmica, hein? Muito trabalho. O Tarot não quis nem... Quando o Tarot trava, assim, né? Vamos pedir a proteção divina, vamos pedir licença ao anjo da guarda de Juliette, de Daniel, de todos os envolvidos nessa questão. Trazer um esclarecimento ao público, vamos lá. Através do Tarot. O que de fato existiu, existe entre Juliette e Daniel Trovejani. Acho que é Daniel Trovejani, gente. Daniel Trovejani. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o nome dos dois, no meu telefone, que eu quero olhar para a fotinho dele. Juliette e Daniel Trovejani. Vamos lá. O que de fato existiu e existe também entre Daniel Trovejani. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. A carta do Diabo. A carta dos Enamorados. A carta do Valete de Espadas, que é um investigador, estalqueador, né? E a carta da Rainha de Pentáculos, tá? Vou tirar mais um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou rodar um pouquinho a história. Rainha de Pentáculos com relacionamento. Página de Copas. Dez de Paus. Rainha de Pentáculos. Seis de Espadas no Corte. Olha, gente. O que que eu posso... Deixa eu só dar uma diminuidazinha na tela. Aí, né? Acho que para vocês verem melhor. O que que eu posso falar para vocês? Liz, eles ficaram juntos. Houve alguma coisa assim, tá, gente? Houve alguma coisa aí. Uma paquera. Uma atração. Algo do gênero, tá? Entre os dois. Talvez na época que ele ainda estava envolvido com outra pessoa. O que é absolutamente normal, tá? Alguém. Você está com alguém, né? Às vezes o relacionamento não vem legal. E você olha uma outra pessoa. Acho interessante. Mais ou menos isso, tá? Houve sim. Porque olha só. Sete de Espadas. Fala de coisas escondidas. Não reveladas. O diabo. Os enamorados, né? A que me mostra a Rainha de Ouros. Que deve ser a ex dele. Investigando. Desconfiada e tal. Do relacionamento. Houve uma briga entre eles e tal. Na verdade, essas duas cartas aqui me falam. Tanto o sete de Ouros quanto o seis de Espadas. Que houve sim, talvez, um olhar, um interesse. Mas, pelo fato dele, ele ter um relacionamento, né? Eles se mantiveram aí distantes um do outro, tá? Tipo, vamos dar tempo ao tempo, né? Pra essa situação. Então, ele terminou o relacionamento com a ex dele. Deram tempo ao tempo, pra ver se era isso mesmo que eles queriam e tal. Então, assim. Houve um interesse de ambas as partes, sim. Uma empatia, uma simpatia, tá? Mas, não houve assim, eu não vejo um envolvimento configurado, tá? Eu vejo mais por esse lado, assim, de uma empatia, de uma simpatia, né? Uma quera, algumas olhadas e tal. Tipo assim, nossa, que homem interessante, que mulher interessante. Mas, eu não vejo um envolvimento, porque eles, aqui me diz que estão dando tempo ao tempo, tá? Liz, ele pode vir a se envolver com ela, o Daniel, com a Juliette, mais adiante? Olha, até pode, porque há, sim, uma simpatia. Então, assim. Aqui no passado, eles não tiveram, assim, não configuraram um relacionamento. Por quê? Porque ele tinha um outro relacionamento, houve, sim, uma simpatia, um, né? Aquela coisa, assim, né? O uau, que é um interessante, que mulher interessante. Mas, ele é comprometido, então, vamos deixar as coisas acontecerem, desenrolar. Aí, houve, sim, um distanciamento entre eles, tá? Então, assim, eles não tiveram, não mantiveram uma relação. Foi só, assim, tipo, uma atração, né? Uma empatia entre os dois, tá? Mas, não tiveram uma relação, não, tá? Vamos ver como é que pode se desenvolver essa história? A gente viu muito aqui no passado, né? Vamos ver. Como é que está nesse momento? Como é que vai ficar a relação de Juliette com Daniel Trovejana? Eu acho que é Trovejana, gente. Se não, vocês me perdoem, que eu vou corrigir depois, não. Quando eu colocar, eu não sei o que está. Juliette e Daniel. Juliette e Daniel, Juliette e Daniel Trovejana. Como é que está? Como é que vai ficar? Vamos ver. Vou mostrar pra gente. Como está e como vai ficar? Como está e como vai ficar? Rainha de Paus, 2 de Pentáculos, a Imperatriz, 5 de Ouros, 10 de Ouros, 10 de Compas, 7 de Paus, Rainha de Pentáculos. Nossa, nossa. Como é que está e como é que vai ficar? Vou tirar mais uma fileira, tá? Eu vejo aqui que a Juliette muito voltada pra... pra... Olha, carta do Cavaleiro de Espadas. Carta do Mato. Carta da Lua. Gente, é o seguinte, o que que eu vejo aqui, tá? O que que eu posso dizer aqui? Há possibilidade deles terem alguma coisa futuramente? Eu vejo ainda muita fofoca, muita confusão aí no meio, tá? Eu vejo que a Juliette pode avaliar que isso vai trazer algum prejuízo pra ela, né? Alguma... Alguma... Como é que vocês... Pra... 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 A aparência da... Estou me fugindo a palavra. Pra... Pessoa dela, né? Pra imagem dela. Pronto, achei a palavra. Pra imagem dela não fica legal essa situação, tá? Esse burburinho em torno, se houve alguma coisa, se há alguma coisa entre Daniel e ela. Se ela ficou com ele enquanto ele ainda tinha outro e tal, etc, etc, etc. Então, isso vai trazer um certo estresse pra ela, tá? Então, eu vejo ela com muita incerteza de ter algum relacionamento, tá? O desejo da Juliette é ter um relacionamento sério, tá? Porém, eu vejo que ela vai ficar com muito medo de levar isso adiante. Então, eu ainda vejo dúvidas da parte dela, tá? Em... É... Prosseguir. Existe, sim, uma empatia entre eles, tá? Uma simpatia, uma empatia, que vocês queiram, como vocês queiram, é... Falar. Mas, é... Eu não vejo ainda aqui um relacionamento, não. Vamos ver o que que o... Romance Angel aqui. Então, sim. O que que aconteceu? Resumindo aqui o que o Tarot falou. Houve aí, né? Olhares. Troca de olhares. Houve aí uma simpatia entre os dois, né? Mais um flete, digamos assim, entre os dois. Mas, assim, não teve um relacionamento, se mantiveram distantes pra resolver situações e questões, né? Não sei se ela também foi pensar, né? Analisar. Por enquanto, eu não vejo um relacionamento, não. Vejo que ela tem muito medo de perdas, tá? Atraction. Atraction. Vamos ver. Juliette e Daniel. Otimista. Abra o seu coração. Abra o seu coração para amar. Olha, problemas familiares. Vejo a Juliette muito voltada pra problemas familiares. Gente, olha. O que que acontece? A Juliette, ela deseja se encontrar numa pessoa nova, tá? Um amor de verdade. Porém, ela tá muito envolvida com coisas de família e o coração dela não tá muito voltado pra envolvimento sério, não. Pra assumir nada com ninguém, não. Até porque aqui me fala que entre ela e Daniel, apesar de ter tido, né, aí um flete, um olhar, uma simpatia, uma empatia, não tem sentimentos, assim, tão grandes e tão sólidos pra se assumir algo. Pelo menos, por enquanto, é isso que o Taro fala, tá? Então, eu não vejo, eu não vejo, eu vejo a Juliette ainda esperando com o coraçãozinho dela fechado, não tem sentimentos sérios da parte dela parar com ele, tá? Ela espera, assim, viver ainda um grande amor, atrair pra vida dela um grande amor, mas tá muito presa com coisas de família. Isso eu saio na outra também, né? Porque eu falei, ela tá muito preocupada com família e tal. Então, assim, o foco dela é trabalhar, é aproveitar a imagem dela, é se estabelecer e tal. E eu não vejo esse relacionamento se configurando por enquanto, não, tá? Por enquanto, não vejo, não, tá? Existe uma simpatia, uma empatia, houve um flete, sim, houve um flete, tá? Mas eu não vi aqui um relacionamento, não. A gente pode ir acompanhando se vocês quiserem, é só vocês deixarem aí na comunidade o interesse de vocês pelo casal, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!